Sabe aquela ideia de largar a carteira assinada para ter o seu próprio negócio? Isso não acontece apenas na cidade, não. Em Joinville, um casal decidiu começar a produzir o palmito pupunha e também beneficiar para a venda. Confira aí! Por duas décadas, Eliane trabalhou como empregada. Tinha a carteira assinada como zeladora, em uma igreja na comunidade em que mora. Foi o filho que despertou nela o desejo de ser empreendedora rural e dona do próprio negócio. Há uns 5 anos atrás, ele que viu essa possibilidade, esse mercado, que a gente poderia vender esse produto. Então a gente começou a fazer o processo do picadinho de pupunha in natura, ele congelado. Hoje eu não me arrependo de ter mudado, vejo uma grande possibilidade de mercado. Eu acho que tem tudo para a gente sempre agregar mais e vender mais e achar mais clientes que gostem do nosso produto. Além de processar, a família também planta palmito há 10 anos. O Dilnei sempre produziu bananas e no início ficou com medo de mudar. Atualmente ele tem 10 mil pés plantados e já pensa em ampliar a produção. O investimento principalmente foi a muda, que a muda foi comprada. A muda hoje em média está 1,30 a muda. Então assim, foi praticamente 5 mil reais só de muda. Aí fora, daí a gente começa com adubação. Tem um rendimento bem melhor que trabalhar com banana, no caso. Cada pé é plantado com uma distância de 1,5 metro para garantir boa produtividade. Outro motivo que impulsiona a troca de culturas é que o palmito pupunha exige menos mão de obra do que o bananal. Ela dá o trabalho no começo, de tu plantar e cuidar dela para ela se desenvolver. Depois que ela está pronta, a vantagem dela é que ela é a perfilha. Tu não vai precisar ser replantada. Então ela se desenvolve, os perfilhos vêm no lugar dela. E basta você só mantendo elas limpas e fazendo uma adubação, você tem o produto. Eu plantando ela em um tamanho de média de 30 centímetros, ela leva praticamente dois anos e meio para ela poder dar, estar pronta o pé, para ser cortado, para ser processado. O Dilnei sempre comprou as mudas, que vêm do norte do país. Mas pela primeira vez vai tentar plantar as sementes. Um dos motivos é pela dificuldade de encontrar mudas no mercado. E também porque colocou tudo na ponta do lápis e viu vantagem na troca. Eu pagava em média 1,30 a cada muda. E o quilo da semente, eu paguei agora, quando eu comprei, eu paguei 70 reais. Então eu tenho uma expectativa desses 10 quilos que eu comprei, dá em média de 3 a 4 mil mudas. Só que ela dá um monte de obra, porque para fazer a semente ela demora mais. Você tem que estar sempre cuidando do canteiro, agora ela está germinando. Aí depois você vai ter que ensacar ela no saquinho para poder botar ela em uma estufa, para poder ter o crescimento. Ela vai levar em média de seis meses para ficar pronta, para ser plantada no ambiente dela. A produção mensal gira em torno de 500 quilos. Os negócios vão bem. A empresa também compra pequenas produções dos vizinhos, para atender a demanda. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, em 2021 o país produziu mais de 110 mil toneladas de palmito cultivado. O início foi difícil. A Eliane teve que bater de porta em porta para conseguir vender o produto. Mas hoje a clientela está formada. E um dos clientes mais fiéis é essa pastelaria famosa, localizada no centro de Joinville, que existe há mais de 24 anos. Por dia são vendidos mais de mil pastéis. E o de palmito pupunha é o preferido. Muito bom! Eu vendo especificamente para as panificadoras, pastelarias, pessoas também que fazem salgadinhos, que trabalham com festas, também a gente fornece. E também a pessoa lá de casa, que às vezes gosta de fazer um empadão, alguma coisa assim, também nos procura. Então a gente acaba entregando direto na casa do cliente também. Também eu tenho a minha página no Instagram, onde lá de vez em quando a gente posta os produtos que a gente faz. Mas também eu faço pelo WhatsApp, faço as vendas. Geralmente quase todas são pelo WhatsApp. Então as pessoas acabam me encontrando nas redes sociais e eu acabo passando o meu número de telefone. Então ali a gente faz todos os contatos e as vendas. E é onde eu entrego na casa ou no comércio onde eu atendo. Depois da colheita, o cilindro da pupunha é picado e cozido na água. Quando resfriado, ele segue para a embalagem, sem adição de vinagre ou conservantes. Na geladeira, a pupunha dura dois dias e se congelada até quatro meses. Cada pacote de um quilo é vendido a doze reais. A embalagem de plástico é mais barata que o vidro e não altera o sabor. Mas convencer o cliente foi difícil. Porque as pessoas não conhecem a pupunha em natura. Então eles estão acostumados com o gosto do vinagre, do ácido, que a maioria ela é feita com ácido. Então quando eu entrei com o meu produto, foi uma resistência pouco das pessoas. E o medo também da mudança do dono da pastelaria e das panificações mudarem. Porque o gosto ia ficar um pouco diferente. E depois, à medida que eles foram utilizando, eles foram vendo que realmente fica bem melhor o produto e muito mais saudável também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí